A imagem de uma mulher jantando sozinha nem sempre é vista com naturalidade, seja na ficção, seja na vida real. Para muita gente, é como se aquela cena estivesse incompleta e que em algum momento fosse chegar um amigo, um parente ou um namorado, sempre um homem, né? Essa fanfic de que uma mulher sozinha só pode estar esperando ou procurando um homem faz com que muitas prefiram ficar em casa. É claro que também tem a questão do assédio e da violência, duas situações frequentes e que colaboram para que muitas mulheres deixem de fazer o que tem vontade por falta de companhia. É normal sentir esse medo, mas não é justo que a gente se feche para o mundo, só porque ele não é feito para uma mulher sozinha. E a gente sabe que não é nada fácil, porque é cada perrengue que a gente passa. Eu sou Rayana e vou falar das coisas mais comuns que as mulheres passam quando saem sozinhas. Mas antes, eu vou te pedir para dar like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo da sua rede. A primeira coisa que uma mulher ouve quando vai fazer algo sozinha é que ela deve ser triste. Uma mulher sozinha e feliz é uma afronta para essa sociedade. É, a galera achava que eu estava louca, de repente eu estava com algum problema, né? Tipo, fugindo de alguma coisa, que eu devia estar um pouco melancólica, eu não sei. Mas me viam meio como maluca, assim. Manuela deu o louco e está viajando sozinha, né? O que você vai fazer sozinha? As pessoas falavam comigo, elas falavam, Ah, não, mas você é bonita. Por que você está aqui sozinha, né? Como que não tem ninguém com você? Essa pergunta de por que você está sozinha é, na verdade, o que deu de errado para você estar sozinha? Por que ninguém aceita o por que eu quero como resposta? É como se a gente não pudesse querer estar só. E as pessoas nem sempre consideram que a mulher pode estar sozinha justamente porque ela quis e que isso foi uma escolha dela. Fora que assim, quantos casais que você já viu no restaurante que nem se olhavam, só ficavam no celular? Esse tipo de situação ninguém aborda, ninguém pergunta se está tudo bem ou se estão precisando de algo. O estranho é uma mulher bebendo sozinha e plena? E por falar em bebê? Se você for sozinha na mesa do bar do seu bairro, você pode contar quantos homens vão aparecer se oferecendo para tomar essa cerveja com você, para sentar na sua mesa. Então é esse estranhamento que é muito desconfortável. Parece que é só levantar o copo que brota do chão um monte de cara se oferecendo como companhia. E não sou eu que estou falando isso. Um levantamento mostrou que 66% das mulheres brasileiras já foram assediadas em bares e restaurantes. Se os caras não conseguem entender uma mulher num bar, é mais complexo ainda para eles entenderem que elas vão a um show só porque querem ver uma banda. E esse é um perrengue bem comum. Toda vez que tem um cover do Bon Jovi em algum lugar, já me chama a atenção, eu quero ir. Mas companhia para ir em cover do Bon Jovi não é fácil de arrumar. E aí eu estava muito tranquila, cheguei nesse local, já fui para o segundo andar. Eu falei, pronto, é aqui que eu estou. Eu, minha bebida, o palco estava ótimo. Falei, aqui é o lugar. E não me preocupei com nada ao meu redor. O que eu queria fazer era realmente aquilo ali. Eu queria estar naquele local, bebendo aquela bebida e assistindo o show. Gente, gostar do show de banda cover do Bon Jovi é algo muito específico e merece respeito por si só. Se a pessoa está lá, é porque ela realmente está a fim de ouvir aquela música. Acho que isso deveria ser óbvio para todo cara, mas parece que não é. Começou o show, eu comecei a prestar atenção no show. E aí logo em seguida já chegou um cara. E aí ele chegou, eu falei, nossa, olha, acabou de começar o show. Vim aqui para isso, eu adoro essa banda, quero prestar atenção nessa banda. E aí ele ficou lá do meu lado. Aí ele começou a aproveitar que a música estava muito alta e vinha falar no meu ouvido. Aí vinha que passava a mão na cintura. Eu falava, gente, que inconveniente. Eu falava, moço, estou aqui prestando atenção no show. Esse tipo de homem nos faz levar a tomar medidas drásticas. Como, por exemplo, precisar mentir que tem namorado. É muito absurdo, mas ele só se convenceu de que eu realmente não queria nada com ele, que eu queria ficar ali sozinha quando eu disse para ele, olha, eu tenho uma pessoa, eu tenho namorado. E aí passou, foi um intervalo de um silêncio para ele olhar para mim e falar, ah, então como você tem namorado, então eu vou embora. A liberdade da mulher não importa. O cara só desiste quando ele percebe que vai incomodar outro homem. E eles nem consideram que muita mulher nem se relaciona com homens. Uma coisa também que é muito comum, que eu vejo, é muito homem se oferecendo. Como se eu estivesse em busca de um homem para viajar comigo, sabe? Então, muito cara se oferecendo também, como se estivesse faltando. E não, é uma questão que eu gosto de viajar sozinha. Tipo, hoje em dia eu namoro e ainda hoje eu viajo só. Quando eu vou viajar, eu quero viajar sozinha, porque é o mesmo momento que eu quero estar só. Eu falo, pelo amor de Deus, não me acompanho, porque eu quero ir sozinha, entendeu? Então, não tem relação com você estar namorando ou não. Ouvir que viajar sozinha é perigoso é outro perrengue que eu quero destacar aqui. Muitas vezes isso pode soar como um cuidado da pessoa que falou. E a dica para as mulheres que viajam sozinha é sempre buscar muita informação sobre o local que vão visitar. Mas, às vezes, esse suposto conselho de não vá é vazio e só serve para desencorajar a mulher viajante. Eu já fui muito desencorajada por homens também, assim, tipo... Não, você vai para aquele lugar? Aquele lugar é muito perigoso e tudo mais. E falar a barbaridade do lugar. E eu perguntei, você já foi? Não, nunca fui. E eu cheguei lá e isso é maravilhoso. Desfrutar da própria companhia pode ser, sim, muito maravilhoso. E essa resistência das pessoas em verem mulheres felizes e sozinhas vai ter que acabar uma hora, minha gente. Porque as mulheres não vão parar. Então, assim, é uma experiência que vale a pena viver, sabe? Para a gente, para a cabeça, para que a gente possa fazer escolhas melhores. Porque é um momento, assim, é uma semana, um final de semana, mas que você vai ter só para você. Para pensar só nas suas questões, pensar só nos seus sonhos, pensar o que você quer da vida, o que você não quer, o que você quer deixar para trás. E eu acho que é aí que mora o medo masculino, né? Da gente, nesse momento que a gente estiver fazendo essas reflexões, a gente quiser deixar essas coisas para trás. Quiser deixar os homens para trás, quiser deixar essa estrutura de casamento, essa estrutura de onde a mulher tem que estar na sociedade. Então, tem todo esse medo que a gente se liberte e que a gente não aceite mais o papel que a mulher foi imposta à sociedade. Quando a gente viaja sozinha, dificilmente você vai aceitar esse papel. Porque quando você voltar, você não vai mais aceitar esse papel. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com mais mulheres que vocês sabem que estão querendo sair sozinha. E se puder, apoie as minas. A gente precisa de você para fazer conteúdo como esse. Um beijo e até a próxima. Então, vamos lá.